Ocorrências policiais enviadas pela assessoria de comunicação do 21º BPM. Confira. Polícia Militar realiza prisão de foragido da Justiça. Na data de ontem, por volta de 9 horas e 28 minutos, na colônia Padre Damião, em Ubá, durante patrulhamento pelo local, a Polícia Militar, ao abordar o indivíduo e ao verificar seu nome no sistema informatizado, constatou haver em seu desfavor um mandado de prisão. O autor, homem de 21 anos, foi preso e conduzido para a delegacia de polícia. Polícia Militar prende autor por receptação. A polícia Militar aconteceu em Ubá, na data de ontem, por volta de 16 horas e 50 minutos, na Avenida Ex-Combatentes. A Polícia Militar, durante o desencadear da Operação Cavalo de Aço, recebeu informações de populares, relatando que, em um estabelecimento comercial, haveria uma motocicleta furtada. Diante do exposto, os policiais militares compareceram no local, onde foi localizada a motocicleta, alvo da denúncia. E, ao ser procedida a consulta no sistema informatizado, constatou-se haver uma sinalização para a motocicleta de furto ou roubo. O autor, um homem de 23 anos, foi preso e conduzido à delegacia de polícia judiciária. Polícia Militar realiza prisão de foragido da Justiça. Essa aconteceu em Rodeiro, na data de ontem, por volta de 17 horas, na rodovia LMG 850. A Polícia Militar, durante patrulhamento pelo local, ao abordar um indivíduo em atitude suspeita e ao proceder consulta do seu nome no sistema informatizado, foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor. O autor, um homem de 33 anos, foi preso e conduzido até a delegacia de polícia. O acidente entre dois carros deixa feridos na MG 454, em recreio. Três pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na manhã de ontem, na rodovia MG 454, estrada que liga recreio à BR-116. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um Toyota Corolla, de recreio, e um Volkswagen Polo, de Leopoldina, na altura do quilômetro 5 daquela rodovia. Ainda de acordo com a corporação, duas vítimas, de 23 anos, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, após os militares do 7º Pelotão BM, Bombeiros Militar, de Leopoldina, utilizarem o desencarcerador para liberar uma delas que estava presa às ferragens. As duas vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro municipal da Casa de Caridade Leopoldinense, uma delas com ferimentos graves. Uma terceira vítima foi socorrida por populares e encaminhada ao pronto-socorro municipal de recreio, localizado no Hospital São Sebastião. De acordo com as informações obtidas pela reportagem do jornal O Vigilante Online, um dos feridos permanecia internado em Leopoldina e os outros dois foram liberados. Eles foram socorridos por uma unidade do SAMU. As causas do acidente estão sendo investigadas. O Estado anuncia concurso para o Corpo de Bombeiros. O governador Romeu Zema acabou de fazer um anúncio esperado por muitos que sonham com a carreira militar. Foi autorizado oficialmente, na tarde de ontem, o novo concurso para o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O novo concurso contempla 145 vagas para o curso de formação de soldados e 21 vagas para o curso de formação de oficiais, sendo 10% destinadas ao público feminino. As remunerações iniciais vão de R$ 4 mil a mais de R$ 9 mil após formação. A publicação do edital referente ao concurso, provas, objetiva e de redação e demais etapas está prevista para agosto. A previsão é de que as provas objetiva e de redação sejam realizadas ainda este ano. Veja aí. Essa é para você que sonha em entrar para o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para você concurseiro. Uma notícia em primeira mão. Conforme nosso governador Romeu Zema já havia anunciado, está autorizado o concurso para ingresso nas fileiras. Serão 145 vagas para soldado BM e 21 vagas para o nosso curso de formação de oficiais, com remunerações iniciais após formado, que se iniciam desde mais de R$ 4 mil, no caso soldado de primeira classe, a mais de R$ 9 mil, nos casos aspirantes ao oficial. Os requisitos para a entrada são basicamente ter a escolaridade mínima do ensino médio completo, ter entre 18 e 30 anos e a altura igual ou superior a 1,60m. E a melhor notícia é que a previsão de publicação pré-edital acontece agora, em agosto, com provas ainda este ano, em 2021, no final do ano. Então não deixe de se preparar, venha fazer parte de uma corporação de heróis, porque nós já estamos esperando você aqui.